A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPbreaking A CIDADE NO BRASIL Você acha que você está bem? Eu não sei. Ah, é isso mesmo. Se você pensar em qualquer coisa, nós só fazemos isso. Ah, é isso mesmo. Você está crescendo muito bem. O que você está fazendo? Ou o que você está fazendo? Sim, você está. Você está fazendo isso, Rindo. É? Eu? Você tem que ser um tempo de performance e música. Você está feliz de dizer isso. Você está fazendo isso e você está fazendo isso. Você está fazendo isso e você está fazendo isso. Você está fazendo isso? É isso mesmo. É um pouco... É um pouco estranho. Sim, sim. Lindo que se aproxima a K, a Team P não se aproxima. O... O... É... É interessante, né? A gente sempre se aproxima a K. É claro que não se aproxima, mas... Ah! O que é o curso? Então, vamos lá. Sim. Você também está gostando, Lindo. O que você está fazendo agora, será que você não pode gostar do que você gostar. Lindo, você tem um pedaço. Eu quero ver o que você está fazendo. Eu quero ver aqui os dois. Você está bem? Sim, você está bem. Você está muito bem. Eu acho que está bem. Obrigado. Eu acho que você está muito bem. Eu acho que você está muito bem. Você tem um advogado. Eu acho que é muito legal e é o que é legal. Não, não é. Eu acho que é muito legal. Eu acho que tem que fazer coisas que você falou. É verdade? Eu gostei de fazer isso. A Dindo é que eu lembro de fazer o que eu faço. Eu gostei de fazer isso. Eu gostei de fazer isso. Eu gostei de fazer isso. Eu gosto de fazer o time P. Eu gosto de fazer o meu nome, então eu não quero fazer o meu nome. Eu não quero fazer o meu nome. Eu acho que eu quero fazer o meu nome. Eu vou fazer o meu nome. Sim. Legenda Adriana Zanotto